Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez, uma boa noite, bom dia, boa tarde pra você. Hoje, continuando a nossa série, a nossa saga de Spider-Man 2, a qual eu espero de verdade que você esteja gostando. Eu tô surtando que isso aqui é muito bom. E tá compartilhando isso com você, é sempre o que eu falo aqui, é muito bom. Então, obrigado por estar aqui comigo. Então, bora lá, continuando exatamente do ponto onde nós paramos. Um detalhe, galera, tá vendo lá em cima que a missão principal está com o rostinho do Miles? Então, a gente tem que fazer com ele. Então, pra isso, a gente coloca no app do Aranha aqui. E ali embaixo tem um botãozinho bem perto ali do logo, lá embaixo, trocar para Miles. Então, sim, você pode trocar dos aranhas, né? Você pode trocar os aranhas a hora que você quiser. Bora lá. Cara, e quase não tem loading. Isso é maravilhoso. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Cara, isso é lindo demais, mano. Isso é louco. Desculpa, galera. DualSense desconectado. Mano, esse jogo. Que delícia. Tem uma parada ali embaixo, ali. Dá para nós fazer. Olha. Mais um dia normal para um Spider-Man. Tem uma parada ali embaixo. Vamo ver como que é aqui. 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 O peersar linda velho. Isso é mais lindo ainda. Tchau, hein? boa alguém vai ficar esperando esses pacotes por muito tempo os criminosos escondem peças avançadas pela cidade encontre as e tira da tecnologia roubada do underground eles tentaram voltar sem afins mas eu vou dar uma utilidade melhor para isso e avisar o pit com certeza vamos dar uma olhada aqui no mundo agora já apareceu bastante coisa aqui no mundo para fazer eu acho que a gente tem que ficar coçando um pouquinho oi mj eu falei com o pit ele tá indo para casa do doutor connor no quinto fica preparado caso ele queira ajuda mas sério o pit pediu para você me ligar bom não mas acho que dois spiders são melhores peraí cara é verdade tá valeu mj parece que ele não quer me ajuda é uma bugada né vou visitar não peraí mano isso aqui tá errado peraí que isso aqui tá errado eu tô com o pit aqui mano e essa missão é com ele essa missão é com o pit não sei lá o que rolou aqui mas vocês viram e aí o caminhão pode explodir a qualquer momento o espinal é de cabeça pessoal Fica lá com os indivíduos! Vai, senta! Cara, isso é muito ruim. As teias não vão impedir a gente! Bola, dog, no ar! Não tem lugar! Só essas teias! A morte do Spider pertence aos caçadores! Ótimo! E eu pensando que não podia ficar mais difícil! Quem mais? Tenho que arrumar logo aquele caminhão! Aí! Uhul! Uhul! Vambora! Caramba, cara! Mano, olha as mesmas notas! Incrível! A gente tá com vários problemas no mundo. A inflação está no céu, os representantes do governo são inúteis e o país está à beira de um colapso que não acontece desde a queda do Império Público. Mesmo assim, o pior e mais pérfido dilema que enfrentamos é o dos mascarados. Parece que outro justiceiro está aplicando sua lei ilegítima nas ruas. Os relatos indicam que se trata de um indivíduo que usa um traje roxo e não tem misericórdia ao praticar atividades ilegais. Alguns de vocês criticam os spiders por não chegarem longe o bastante, mas eu não acredito que eu vou dizer isso. Não é o papel deles! Eles não deviam estar zanzando por aí, mas pelo menos não se declararam juiz, júri e carrasco. Nós temos sistemas próprios para essas pessoas. Se o novo herói realmente quisesse aplicar a lei em sua plenitude, ele teria... Uma aranhazinha do Shocker. Aranhazinha do Shocker. Legal. Tomara que o Connors esteja em casa. E com o alter ego reptiliano dele sob controle. Doutor Connors? Doutor Connors? Tá aí? Há quanto tempo você tá tocando? É, meu amigo. Tá aqui não. A família do Connors. A esposa dele foi embora com o filho depois do primeiro fiasco do Lizard. Ai, mano. Por que não fala do lagarto? Não que o Craven se importe. Deve ser solitário morar sozinho nessa casa. Na minha opinião, isso é um ponto muito negativo, galera. E não é nem culpa da localização nem nada, mano. É da globalização, do... Universalização da Marvel, cara. Tá louco. O quarto do filho. Gosta de animais. Mano, esse passo aqui vai ser aquela cena que a gente... Doutor? Duas pias. Mas só uma foi usada. O Connors tava aqui, sim. E lutando pra sobreviver, pelo visto. Pesquisa de recombinação genética? Ele voltou aqui pra se curar. Mas é difícil fazer experimentos na sua sala de estar. Caramba, olha isso. Caramba. O que o Craven fez com você, doutor? Ele arrancou aqui. Como é que você ainda tá de pé? Olá. Sem números no teclado. Tá, e... As teclas tocam notas. Será que o código é uma música? Hum... Eu vou procurar na casa alguma coisa musical. Não. É isso aqui, ó. É... Tan, tan... Tan, tan... Tan, tan... 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 Ahá. Presta atenção não, né, Calil? O Connors adora um segredo. Esse lugar devia... Proteger ele e a família dele quando ele se transformava. Ter raros pros testes iniciais de regeneração de membros do Connors. Eu nunca descobri como ele perdeu o braço. Um quarto do pânico? Aposto que o Connors passou mais tempo aí do que na própria cama. É possível? É possível? Os sensores ativaram as câmeras de segurança mais ou menos meia hora. Que ele... Focou em mim? Ele queria examinar o sangue dele. Vai, Doutor Connors, se consegue. O Craven vai pagar pro fazer o Connors e a família passarem por isso. Rapaz... Não segurou ele. É bem como o Craven gosta. O sangue do Connors. Liguei na porta. Ah lá, mano, eu acho que essa parte é a parte do... Do gameplay que a gente viu o trailer pela primeira vez, olha aí. É... Você não tem ideia. Você é uma presa incrível. Digno do crime. Deixa eu explicar o que vai acontecer por aqui. Deixem o Connors em paz. Ele não merece isso. Maluco do céu. Se vocês ou o Craven ainda forem atrás dele, vocês vão se ver comigo. É... Tá emocionado. A caçada ao Lizard acaba agora. O Craven sabe o que ele fez com o Connors? Tudo isso só pra se provar. Isso aqui é só um jogo pra ele. Abrir o campo! Você e o Lizard vão ser belos com o tempo. O Craven quer uma caçada. Eu vou dar uma inesquecível pra ele. Perita! Vai ajeitando! O Craven vai encarar os dois. Ele vai se arrepender de ter vindo pra Nova York. Toma! A sua turista destruiu. Aguardem Nova York. Manda mais. Satélites verificando as transmissões. Triangulando a posição. O alvo está no mercado de peixes do Hap. Vão pra lá agora. O Lizard está do outro lado do rio. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Eu vou conseguir chegar a tempo. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Estamos em 1800? Adorei a trança. A Nova York é tão beijarante. Ah, entendi. É, beleza, legal, entendi. O Lee ainda tá solta. A cidade precisa de mim. Do Spider-Man, agora. Que da hora, velho. Peraí. Pete? Que que tá pegando? O mercado? Sei, sei, eu vou pra lá. Foi mal. Te mando mensagem. Que coisa linda. O mural, eu quis dizer. Da hora. Vamos lá. Com você, garanhol. Pô, já tá na hora do Pete me ligar. Oi, como é que tá indo com a Hayley? Eu tive que sair. O Lizard tá solta. Você podia ficar de olho no céu. O Lizard? Ah, e a Hayley acha que eu sou louco por tentar achar o Lee. Parece que todo mundo acha. A gente quer te proteger. Vingança não. Eu não quero vingança. Meu pai sempre acreditou em segunda chance. Mas esse não é o caso. É meu dever proteger todos vocês. Não o contrário. Eu entendo. Beleza. Vou preparar o equipamento aqui. Vamos lá. Isso aqui também deve ser parte do trailer. Da perseguição. Mas melhor eu dar uma olhada. É, parece que eu vou ter companhia. Andem, sai. Andem. Vão, vão, vão. Indultors, juntos. Estão usando drones pra rastrear o Lizard. Acho que eu posso usar também. Um sistema de defesa com sensor? Bom saber. Melhor manter distância. Eu tenho que achar o Lizard primeiro. Vou dar um jeito. Vamos. Se espalhem. Se acharem o Lizard, não ataquem sozinhos. Oi, tô com a sua imagem na estação de batalha. Vários caçadores. Estão usando os drones pássaros pra achar o Lizard? Acho que sim. Por quê? Tive uma ideia. Vou executar aqui enquanto você libera o depósito. Sonha com os anjos. Vamos lá. Ah. 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 Fala cá, malandro. Obrigado pela colaboração. Cara, a furtividade desse jogo é muito gostoso, mano. Tem um bagulho lá também, aquele passarinho safado lá. Boa! Boa, Liu! É melhor não acordar. Que da hora. Vem pra cá também, tio. Isso é tudo um sonho. Isso é tudo um sonho. É. Todo mundo vendo pateia do aranha. Qual é a situação do perímetro? Alguém verifica a comunicação. Tô indo. Ele quer assustar a gente. Achei teia. É, meu amigo. Você vai achar mais teia aí. Tipo aqui, ó. Ah, tem um ali, ó. É, eu acho que o cara ali não tá certo, não, mano. Tá tudo certo, não, mano. Aê. Eu nunca vou cansar de ver você passando o rodo. E pegamos a ave. Vê se seu traje pode se sobrepor à placa-mãe do drone. Tá bom. Eu faço isso, sim. Tá. Pareando com o traje agora. Deus salve o Unix. Ok. Reiniciando o altímetro e... Ele está vivo! Como é que eu tô? Como um drone robô, cara. E um drone robô que rastreia o Lizard. Nossa, que rápido. Parece que ele ainda tá ali. Ah, que troço difícil de controlar. Ah, isso não vai acabar bem. Genki, cê tá legal? Tô. Mas acho que bloqueei essa passagem. Tranquilo. Te encontro do outro lado. A garagem pode levar até o Genki. E o Lizard? Ah, lá vou eu. Eu tenho que sair daqui. Caramba, mano. O Genki não fez isso. Acho que é noite de sushi. É noite. Vamos lá. Ah, eu tenho que sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Obrincade. Caralho! Mano, aterrorizante! Uma chance de acertar o que tem atrás da porta. Cara, onde é que você estava? Sei lá, mas eu vi umas coisas. Eu também, mano. Vamos só achar esse tal de Lizard. Beleza, é. Mas o drone ainda não achou ele. Tá, peraí. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Isso aqui está sendo útil pra caramba, mano. Aê. Tô ouvindo ele. Ele está em algum lugar por aqui. A cauda dele quase me pegou. É difícil saber. Os dados de rastramento do drone estão bem incompletos. Nada aqui. Genki. Fica atrás de mim. Não precisa pedir. Escorregou. Trocou de pele, mano. É só a pele dele. Quer dizer que ele está ficando maior. E faminto. E aí, cara? Traje novo? No prédio está cheio de caçadores. Algum sinal do Connors? É, sim. O Genki está rastreando ele. Oi, senhor Parker. Senhor Spider-Man, quero dizer. Mas faltam dados. Acho que eu posso ajudar. Isso é... Zang? Aí, peraí um pouco. Tenta colocar aqui. Scanner integrado? Útil. Cara, os dados são ótimos. Só um segundo. Beleza, acho que achei ele. Genki, peraí, calma. Ah, que delícia. Ah, que delícia. O Harry está morrendo. E só ele pode ajudar. Não! Você fica com os trones e eu com os jet skis. O Spider-Man está aqui. Posso pegar emprestado? Isso é muito, muito emocionante. Fica firme, mano. Cuidado com os drones. Relaxa. Eles acham que eu sou amigo. Spider-Man! Cara, olha se você cai. Olha que louco. Muito louco. Ali, acabem com ele. Vocês estão fazendo uma festa no iate sem mim? E? Ué? Por quê? Tá, vamos lá. Vão, 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 vão. Levem ele vivo. O Conor não pode sumir. O Harry está morrendo. E só ele pode ajudar. Não! Você fica com os trones e eu com os jet skis. O Spider-Man está aqui. Posso pegar emprestado? Agora vai dar bom. Vamos lá. Isso é muito, muito emocionante. Ah, o lagarto está ali debaixo, ó. Cuidado com os drones. Relaxa. Eles acham que eu sou amigo. Spider-Man! Ali, acabem com ele. Vocês estão fazendo uma festa no iate sem mim? Ah, o lagarto está ali debaixo. Nossa, cara. O East River não é um rio, mas sim um estuário de água salgada, onde... O Spider-Man está lutando agora! Todos, puxam! Bora. Eu absei pra não ir atrás do Conor. Isso é culpa sua. Nuvens tóxicas? É só isso? Falta pouco aqui. Os civis estão seguros. Como você está? Essa aeronave não desiste. Estou perto de você. A gente derruba ela junto. Não dá tempo. Poderia ter passado ali do lado, igual no trigo. Hora dos focos, pessoal. Não, não, não. Spider-Man, isso... Sensores. Ah! Spider-Man! Cuida aí! Ah! Olha ali! É aquele com tentáculo! Vai, vai, vai! Que da hora! Ah! 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 Manos! Segura no drone. Vem! Ele está atrás de você! Eu sei, eu sei! Eu sei, eu sei! Moça! Vai mais rápido! Amira! Voa mais rápido! Ah! Eu não quero virar a ração do Lizard! Go! Ah! O que é animal? Não consigo chegar perto! Eu consigo! Eu sou amigável, lembra? Mano, é isso! Pete, ponte aérea no três! Um, dois, três, ponte aérea! Muito bom! Esse... nossa! Ele escapa da gente! Tudo certo, Pete! Peguei o rastreador! Bora, mano, antes que ele vá muito longe Não Ele é meu Certeza? Os dentes são grandes Os meus também Ah, ele não costuma ser assim, né? Não Ele nunca é assim É O chão está encarnado, né, meu? O rastreador diz que o Conor está no escuto do Upper West Side Vamos logo Vamos só ver aqui que tem alguma coisa de novo Olha lá, já apareceu um trajezinho novo Que louco isso aqui, cara Para o Miles também Legal O que você faz? Isso é legal Tá, isso é legal Técnica Maravilhoso isso aqui O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eita Cadê a aranha? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Pelo jeito O Spider-Man está achando que a gente está na Fashion Week Ele está com uma fantasia preta O que você faz? O que você faz? Eu posso entrar no esgoto ali na frente. Harry. Você está vivo. Faz tempo que não dá notícias. Eu estou quase achando o Dr. Connors. Assim que eu der o antídoto pra ele, eu devolvo o traje pra você. Ok. Avisa quando achar ele. Vira o doente verde, cara. Né? Os canos de chumbo atrapalham o sinal do rastreador. Pra onde ele está indo? O que uma câmera de segurança está fazendo aqui embaixo? Pra deixar um esgoto pior do que encontrou, só o laser. Ele veio parar em uma linha de metrô desativada? Cara, olha o Ray Tracing na porta, mano. Ah, ele abriu um cano de esgoto. Deve estar tentando inundar os túneis. Tá, mas e aí? E aí? Pra onde você está indo, doutor? É sério? Mais uma câmera. Impossível. Impossível. A Oscorp tem um laboratório no esgoto? Eita. Pera aí. Nada, nada. Beleza. O Norman deve ter preparado esse lugar para o Connors. Deve ter sido por baixo dos panos. Vários antídotos velhos. São inúteis agora. Será que essa é a mesma amostra que o Connors usou na fórmula original? Não, fuçada que pelo jeito tem coisa. No que é que o Norman fez o Connors trabalhar aqui? Por que ele estava mapeando coordenadas celestes? Eita. Que? Língua simbólica. Comunicação planetária. Esse símbolo. Não sabia que o Connors estudou idiomas antigos. Eita, mano. Devem ser para as câmeras nos túneis. Eu já vi isso antes. Mas onde? Mutualismo? O Connors sempre achou que ia resolver os problemas dele com outros organismos. Fizeram uma sala limpa também? Pera. É o nosso acelerador de partículas da fundação. O Connors usou para quebrar algum mineral? Ah, isso fui eu? Que ótimo. A energia caiu. Beleza. Como é que eu lance aqui? Não é esse? Não. Rapaz. Que louco. E aí, doutor? Tá preparado para o check-up? Cê tá maluco. Perryzinho, então? Ah, tem que esquivar. A gente já passou por isso, Connors. Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil. Cê é o Kurt Connors. Um cientista genial. Cê cometeu uns erros. Mas não tem que acabar assim. Cê cometeu uns erros. Ai. É assim que cê quer que a sua família lembre de você? Você ainda pode tá com eles. Que Perry eu posso dar, será? No seu filho. Precisam de você. Não deixe seu filho crescer sem o pai. Cê tem que lutar. Ah, Perryzinho. Por ele. Ah,を. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Cara, isso é muito louco. Eu tô com um antídoto. Deixa eu ajudar você. Nossa, não funciona o parry não. Ali não. Caraca, velho. Muito louco, cara. Muito louco, muito louco. Bicho absurdo. A gente já podia ter resolvido isso. Fica parado. Boa. Mano, o parry é muito bom, velho. Só colabora, por favor. Será que funciona aqui, ó? Pera aí, cara. Que louco, velho. Meu Deus. Cara, isso é muito louco. Não. 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 Cara, olha isso, mano. Eu perdi isso, eu não estou nem um pouco a fim de ver um lagarto gigante causando Nova York agora. Cara, você está machucando gente. Agora a polícia está envolvida. Pessoal, fica longe. Para de correr. Mano. Meu Deus, cara. Cara, que perseguição louca, mano. Você sabe que eu não quero isso. Meu Deus, cara. Eu estou cansando de atrás do Lizard. Nossa, nem vi. Não, cara. Ô, caramba. Por que vira para trás, mano? Que inferno. O bagulho estava muito louco. Olha lá, mano. Que caramba. Para frente, mano. Caçadores malditos, eu mandei ficarem longe. Eu peguei carona no negócio. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, cara. Caçadores malditos, eu mandei ficarem longe. Eu já estou cansando o dia atrás do Lizard. Eu não tenho tempo para isso. Tomas! Papai! Caramba! Caramba! Cara, que absurdo. Ai, não! Que que você vai fazer lá em cima? Sair voando! Haha! Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Não. Cone-no! Por favor! Cone-no! Cone-no! Cone-no, Cone-no! Isso é. Caraca. Mano. Regeneração é tão da hora. E tão nojento. Eita, mano. Tá. Se eu tenho que te machucar, eu vou. Caramba. Caramba. Eu não posso esqueci. Ele aprendeu um truque novo. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? Eu não vou ter que... O calda tá levando a evolução muito a sério. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Olou. Qual que ele tá falando, mano? Eles têm medo de você. Olha o que ele tá falando. Você sabe. Tá aéreo, hein? Tá. Arrabada, dá pra dar parry. Beleza. Mas isso aqui também, ó. Eu tenho tanta coisa por você. Você podia retribuir o vapor pra variar. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? Mano, olha ele, mano. Eles vão brincar na marra. Meu Deus. Mano, o bagulho é difícil. Bugou até o Spider no final ali, ó. Coitado. Eu tenho tanta coisa por você. Você podia retribuir o vapor pra variar. Isso é fraco demais pra recuperar o controle, né? Nossa. Cara, olha o bagulho que ele tá falando. Ele tá mal. Eu tenho que agir. Eles têm medo de você. Você sabe. Maluco. Que delícia, cara. Assim que é bom. Eu fiz tanta coisa por você. Você podia retribuir o vapor pra variar. Mano, olha a vida dele. Ele não come nada, mano. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? Eu vou ter que te obrigar na marra. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Cara, você não crua é o demais. É a minha chance. Que crueldade, cara, o que você tá falando? Ele não pode ficar lá pra sempre. Ele não pode chegar perto da cauda. Cara. Vamos. Caramba, cara. Eu não estou fazendo isso por mim. Você tem que ajudar o Harry. Lembra dele? Boa. Ele está morrendo, doutor. Eu não posso perder ele. Só você pode ajudar ele. A boca dele. Eu posso injetar o antigo de minha gengiva se eu chegar bem perto. Caraca, o mau remédio. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Tchau, tchau. Que loucura. É bem o que eu pensei. Tá bem aqui. Ô, 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 pra trás. Eu quero olhar mais de perto. Tranquilo, tranquilo. Fascinante. Atira no braço! Anda. O que é essa coisa? É um pedaço de um meteorito que caiu fora da cidade há uns anos. Foi onde achamos isso. Eu tô vestindo um alien. Mano, a roupa dele mudou, velho. Olha isso. Olha o traje, como é que tá louco, mano. Exatamente. Eu tava ferido e... E ele te escolheu. O simbionte é mais perigoso do que eu imaginava. Eu vou ligar pra Oscorp. A gente tem que destruir ele. Destruir a gente? Cara, olha o traje. Como que tá louco, velho. Você disse que me escolheu, doutor. Ele me faz um Spider-Man melhor. Caraca, mano do céu. Eu já vi o alvo. Vou atrás. Cara, olha o traje, mano. Galena. Eu tô meio doido, né? Pera, quê? Você não parece preocupado. Eu tô meio preocupado, mas... Eu não ia conseguir parar o Connor sem ele. Peter, vocês dois destruíram metade da cidade. Tipo, você viu como ficou o museu? Eu tô surpresa que ninguém morreu. Eu não. E você sabe que eu tinha que curar ele. Tipo, você acha que eu devia ter deixado ele destruindo tudo? Essa não é a... Eu vou trabalhar aqui a noite toda. Tive uma ideia pra um novo artigo à prova de Jonah. Se você voltar depois, talvez eu tenha alguma coisa pra te mostrar. O que que ela tem? Deve ser estresse com o prazo. Talvez ficar um pouco sozinha ajude. Cara. Enquanto isso, vamos ver quem a gente pode ajudar aqui. Esse traje tá do cara. Agora sim, mano. Olha isso, mano. Nossa, que coisa mais linda, mano. Os caras se superaram, mano. Ficou muito bom. Olha isso, mano. O traje no ar do Spider... Do multiverso, né? Spider-Verse. Que louco, mano. Nossa, isso aqui tá do cara, mano. E esse céu, hein? Tumulto na peixaria, pessoal. Envolvendo o Lizard. Eu tenho que admitir. Eu esperava que fosse só um cara mau com as costas bem fortes. Mas, por sorte, os nossos dois Spiders estavam no local pra salvar o dia. O Spider-Man jovem fez umas boas acrobacias impressionantes na água indo pra lá. E o mais velho... Bom... Eu não paro de repetir que esse novo traje... O que é isso? A gente não fez ainda. Oi, Peter. Bem-vindo à prova real das nossas bicicletas com baterias eficientes. Boa! A gente queria que desse uma volta com a bicicleta, passando por dez pontos de controle pra medir as métricas reais da bateria. Vai pro bicicletário do Central Park e pega uma. O seu crachá vai te dar acesso. Pelo menos os cientistas podem trabalhar de casa depois que a fundação foi destruída. Que legal isso. Não é nada demais. Vamos andar de bicicleta, mano. Esse é um trabalho pro bom e velho Pete. Ah lá! Pode pegar uma dessas bikes de última geração. A roupinha toda preta. Mano, que irado. Só faltava fazer a dancinha, mano. Aí ia ser demais. Bora pro primeiro ponto de controle. Passando pelo ponto de controle. Dez pontos de controle. Olha só, vai ter um show hoje. Galera, quando eu paro assim, ó, e ele fica... Você sente tudo no DualSense, mano. Vai ter um show incríveis no parque. Aquela placa vai dar uma boa rampa. E? Vai. Vai dar uma boa rampa. Notamos. Não, peraí, mano. Não é possível. Vamos. Olha o show comendo lá. Eu e o Harry íamos em shows aqui todo verão. Quem sabe dê pra gente retomar essa tradição. Chegando? Isso não é bom. Ai. Eu acho que não era pra bike soltar fogos de artifício. Isso é perigoso. Desse jeito a bateria vai super aquecer e explodir. Eu tenho que chegar logo na estação de bike. Pra ela soltar a carga com segurança. Que doideira. A bateria explode, velho. Que loucura. Muita coisa já explodiu na minha mão. Mas uma bicicleta é essa novidade. Prendi logo. Talvez eu consiga tirar um pouco da carga em excesso com uma acelerada. Oh. A ponte tá bloqueada. Tenho que dar um jeito de chegar ali. Nossa, cara. Vai, bike. Aguenta aí. Beleza. Tô quase na estação. Força. Ufa. Essa foi por pouco. Caraca. Que loucura. Vamos ver se não tem nada com o Miles. Mano, olha isso. É louco. Cara, eu queria deixar a MJ um tempinho sozinha, mas eu tô quebrado. Hora de ir pra casa descansar. Alá, mano. O que será que ela decidiu pro artigo? De novo, deu bug, ó. Mano, eu tô com um Spider-Man e tá fazendo a... Vixe, esqueci de lavar os lençóis de casa de novo. Tá vendo? Tá a voz do Spider errado, mano. Ah, você de chapeuzinho. Não, tem que ser com o Peter mesmo. Vambora. Partiu. Como sociedade, a gente tem que decidir o que é um herói. Como eu avisei, um monstro supostamente curado voltou para criar um caos. E o Spider-Man não conseguiu nos proteger. Mais uma vez, Kurt Connors, o Lizard, causou tumulto nas nossas camas. O Dr. Bonzinho arrastou Spider-Man pela cidade em uma das mais patéticas demonstrações de heroísmo que eu já presenciei. Foi heróico ter destruído artefatos inestimáveis no museu, ter demolido quarteirões inteiros, algo que vai custar milhões para os contribuintes, sem contar os vários policiais feitos. É muito chato, né, mano? Caramba! Era desse artigo que eu estava falando. Queria saber o que você... É incrível, MJ. Eu não vejo a hora de ler. Espera. Ainda está com o traje? Achei que o Connors ia te ajudar a tirar isso. E quanto ao Harry? Foi mal. A gente pode falar disso amanhã? Hoje eu passei o dia... Quasei do Lagartixa. Caraca. Pitch! 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 Cara, esses momentos de furtividade com ele são muito legais. Parece que o Spider não mora aqui sozinho. Uma pessoa foi abatida. E outra também. Se eles estão na frente e nos fundos, talvez eu possa ir pelo porão. Não range, por favor. Obrigada. A bancada do Pit. Lançadores. Ah, perfeito. Legal. Maravilhoso. Caramba, maravilhoso. 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 Eu sou um curioso. Onde abatei? Graving o Spider-Rush. Nada pode atrapalhar. Não, é pra lá mesmo. Não, é pra lá. Tchau! 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 Não vou conseguir passar por eles. O Peter tá indo pra próxima rua. Talvez eu possa passar agora. Quem derrubou o C2? Não sei. Fiquem nas suas áreas. Se a gente achar alguma coisa na casa, eu aviso. Sério. Aguardem. Vou investigar. Não, não dá pra entrar. Aguardem. Vou investigar. Boa. Boa. Aqui. O que que tá acontecendo aí fora? Por favor, você. Ele manda ficar quieta. Entre em casa. Faz silêncio. O que que tá acontecendo aí fora? O que que tá acontecendo aí fora? O que que tá acontecendo aí fora? Por favor, você? Ele manda ficar quieta. Tá sinistro, cara. Mostra! Olha! Boa! Acho que o Pitch foi por aqui. Confere aí, cara. Nossa. A ruivinha tá se achando. A ruivinha tá se achando. O que é tão aí, amigão? Pra onde ele foi? A janela. Ah, Peter, você tem que vir. Vai, Miles. Olha pra cima. Vai atrás dele. Mano, que loucura. Desculpa a demora. O que tá pegando com o Pitch? Ele não tá normal. Acho que tem alguma coisa a ver com o traje. Chama-se simbionte e... É um alienígena. Quê? Ele tá vestindo um alienígena? Ajuda ele, Miles. Por favor. Deixa comigo, MJ. Deixa comigo. Spider-Man. Spider-Man, sou eu! Ele jogou uma tampa de bueiro em mim. Certeza que foi em você? Foi sim. Ele tá na frente do túnel Crimsboro. Tem caçadores pra todo lado. Eu tô indo pra ir agora. Não deixe os caçadores espantarem eles de novo. Vou deixar. Atira antes que de acerto. Não vamos! Não acabei de você! Caramba, velho. Spider-Man, para! O que tá rolando? Fala comigo! Eu achei que ele tava só esquisito antes. Mas isso é bem diferente. Nem parece ele. O que tá rolando? O Spider-Man! Sou eu! O Spider-Man! Lembra! Vai, mano! Sai dessa! Como é que eu vou terminar a redação pra faculdade sem o meu tutor favorito? Vem cima! Tô chegando, Maio. Vamos ao fim. Furioso! Ele não ouve nada do que eu digo. Então vamos ter que tentar outra coisa. Aceito sugestões! Não acabei de você! Aceito sugestões! Cara, não enchoa, velho, isso aqui, não. Caramba, que louco que tá esse combate, mano, tá melhorando cada vez mais, sensacional. Eu tô indo pra aí agora, não deixe os caçadores espantarem ele de novo. Vou deixar. Spider-Man, para! O que tá rolando? Fala comigo! Eu achei que ele tava só esquisito antes, mas isso é bem diferente. Nem parece ele. Pando de posição. Nossa, eu vou morrer de novo, mano. Tô chegando, Mayo. Como tá o Peter? Murioso! Ele não ouve nada do que eu digo. Então vamos ter que pensar outra coisa. Aceito sugestões! Caramba, costeiras! Cuidado em cima! Tô mandando, razada! Caramba! Cara! Nossa! Mayo, você tem que me prender naquele túnel com o Peter. O quê? Se eu puder falar com ele sozinha, sei que posso fazer ele voltar. MJ, eu não sei se essa é o... Vai, Mayo! Mano! M.J., você tá bem? Tô. Mas não vejo o Peter. Peraí. Peraí! Eu só quero conversar! Eu não quero te machucar! Pra onde você tá indo? Mano, ele... Muito louco isso. Que jogo foda. Para! Você vai inundar o túnel! Por que? Por que? Beate? Eu sei que ainda está aí, Beardy. Tem que estar. Alguma novidade, MJ? Como andam as coisas por aí? Eu achei o Peter, mas... Ele está dormindo. Isso é bom? Eu não. Eu vou tentar acordar ele. Você cuida dos catadores normais que tem vinho? Vou tentar! Ele é mais fraco no chão! Eu sou eu. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?